Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a transformação que eu fiz no corpinho da minha Little Doll, que é essa boneca aqui com essa cabeça e no corpinho da Baby Btoys, que é esse corpinho com essa cabeça. E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram ou acharam que essa transformação ficou estranha? Essa aqui, ela tem o cabelo comprido, conforme vocês estão vendo, e ela está no corpinho de uma bebê. Já essa aqui, que é o corpinho da Little Dolls, está na cabeça da Baby Btoys. E aí, me contem o que vocês acharam dessa transformação. Deixe aqui nos comentários. Ah, inclusive, eu gostaria de saber se você também tem esse costume de transformar as suas dolls, e principalmente, de trocar os corpinhos delas também. Ok? Bom pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!